olá amigos hoje eu estamos aqui fazendo um vídeo é um pouco diferente né eu quero mostrar essa lindeza que eu comprei aqui uma máquina de solda né dessas portátil que carrega esse óculos também que ele escurece a luz do arco da solda né eu tô aprendendo a soldar e tô todo empolgado também eu porque eu tô mostrando essa máquina de solda porque hoje como eu já fiz várias solda e achando muito difícil porque eu não tinha prática vou até mostrar uma solda aqui que eu fiz que vocês vão dar risada né ó essa primeira solda que eu fiz ó ficou muito cheio de caroço também não tinha uma lixa para arrumar mas pelo menos arrumei ó eu soldei essa polca nesse nesse parafuso né que essa essa rosca que é daquelas de metro né é de compra roscada e eu fiz um parafuso com a polca que eu eu rosquei sou de que isso isso deu o o coisa que estava quebrado arrumei esse alicate de solda e o meu sonho pessoal que todo mundo sabe que esses rádio philips e algumas telas um philips né ela tem esse bendito parafusinho aqui que é sextavado interno não sei se dá pra ver dá assim só dá dá certo essas bendito bico aqui e e eu a gente usa aquele bendito adaptador na chave de catraca nessa aqui ó essa chave aqui essa espessura que é muito grossa aí o muitas vezes não entra nos orifícios aqui dos rádio ó esses furos né e em televisão principalmente elas vão da philips aí eu sempre tive vontade de soldar não usando uma chave de essa chave philips grande né eu sou de essa pecinha igual a essa aqui ó ó aí sou de aqui ó e a solda já consegui fazer mas bem mais perfeita viu sou dele cheio andei só dando não ficou alguns furinhos ó como você pode ver mais eu já testei aqui aguentou ficou um pouco torta mas a solda ficou boa eu bati com um martelo e consegui deixar alinhado né depois de soldado né eu tentei soldar com ímã embaixo para poder alinhar isso aqui o ímã não é bom porque gruda o arco da solda né e eu tô feliz demais eu queria compartilhar essa alegria minha e essa façanha e é uma dica boa para vocês aí que tem essas benditas pontinho aqui que usa nessa chave aqui mas essa chave é muito boa ela de catraca também é uma chave muito boa mas é uma chave que se precisar de ser um orifício mais profundo profundo ela não lhe deixa na mão tem uns alongador que alonga mas também é pequenininha desse tamanho e eles às vezes ele solta a peça lá dentro aí aí se torna um transtorno né porque elas são imadas assim uma ea o meu sonho mesmo era fazer isso aqui e eu quero fazer em outras que tem outros tipos de e tem as outras dessa aqui que é mais grossa né essa aqui né então é outro modelo mas esse modelo sextavado aqui ó e ele ele é ele é é tem olhos mais grosso e tem várias espessuras e essa aqui é a que usa na televisão mas tem outro mais grosso também que usa no outro tipo de televisão e eu vou fazer em outra chave também eu quero dizer que ficou pra quem soldou terceira quarta vez isso aqui já tá bastante perfeito viu ficou eu lixei e eu gostei a minha maquinãzinha de solda também é eu comprei né e estou aprendendo a soldar se você gostou dessa dica pessoal deixa o seu like ajuda fortalecer o canal que está aqui um pouco parado né por falta de matéria eu fiquei um pouco desmotivado e eu queria poder continuar com meu com meu canal né que já tá com mais de quatro anos no ar e a espera de um reconhecimento do youtube também mas é tem que mostrar matérias boas como tem outras coisas que eu faço esse suporte para ferro de solda eu fiz dessa coisa de parabólica um cano de de bengala de parabólica também e assim eu faço muitas coisinhas por aqui depois eu vou mostrar outra dica assim como essa luminária aqui que eu fiz de uma televisão de 40 polegadas né e aqui minha televisão de bancada ela e alumeia muito clarinha muito bem viu vou ficando por aqui e peço mais uma vez que se inscreva no canal compartilhe e deixa aquele like o comentário também é muito importante pessoal um abraço a todos e fique com deus e até a próxima ok e aí